Olá pessoal, tudo bem? Bom gente, hoje eu comecei o vídeo de cara lavada porque teremos resenha de pele Então a resenha que eu vou fazer hoje são dos corretivos da Tracta A Tracta lançou aí ano passado três corretivos coloridos Na verdade ela já tinha um corretivo que é aquele que não seca, que eu até reprovei ele Apesar de ter gente que gosta, gente, pelo fato da minha pele ser oleosa Eu não me dei bem com ele, com aquele primeiro corretivo Só que depois ela lançou um outro corretivo mate na cor claro Que eu já falei várias vezes dele pra vocês aqui no canal também Que até hoje, até o momento, tem sido o meu corretivo, um dos meus corretivos favoritos nacionais Porque eu tenho testado tantos, gente, eu ando tão impressionada Que eu acho que as marcas estão se superando cada dia mais Então a Tracta lançou primeiro esse corretivo aqui mate Que ele é maravilhoso, ele é muito bom E há pouco tempo ela lançou mais três cores Que é o corretivo amarelo, o corretivo verde e o corretivo salmão Pra quem assistiu a minha última aula, que foi a segunda aula do curso de maquiagem do módulo pele Eu expliquei exatamente pra que serve essas três cores E por que esses corretivos coloridos ajudam a camuflar as manchas que a gente tem na pele Porque esses corretivos coloridos, eles são feitos especificamente para camuflar manchas que a gente tem na pele E dependendo da cor da mancha, a gente camufla com uma cor de corretivo Eu não vou entrar em detalhe o porquê que esse corretivo cobre tal mancha Porque eu já expliquei isso com detalhes na última aula do curso, tá certo? Então eu deixo o link aqui embaixo pra vocês assistirem E a Tracta, gente, lançou aqui essas três cores Que é o corretivo verde, o corretivo amarelo e o corretivo salmão Eu confesso que eu estava sempre muito familiarizada com o corretivo amarelo Antigamente, antes de lançarem esses corretivos assim com uma pigmentação mais forte, digamos assim Eu usava e sempre recomendei pra vocês muito o corretivo amarelo da Mary Cake Pra mim ele sempre foi um dos melhores Pelo fato dele ser amarelado, cobrir bem as olheiras E ele tem mil utilidades que eu já falei com vocês sobre isso em outros vídeos também No entanto, como eu não tenho assim muitas manchas na minha pele Eu sempre dispensei o uso de corretivos coloridos Por mais que eu ainda tenha essas manchinhas vermelhas assim em volta do nariz Que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí no vídeo Mas por conta dessas veinhas assim que a gente tem, sabe? Em volta do nariz, acaba ficando assim meio avermelhada Sim, o certo, gente, é a gente cobrir essas manchas com o corretivo verde Só que eu não me importo muito com elas Então muitas vezes eu acabo deixando passar e não corrigindo Aplicando só o corretivo normal e a base mesmo E claro que o corretivo e a base no tom da minha pele A não ser que ele tenha aquela cobertura power mesmo Não vai cobrir as manchinhas que a gente tem aqui Hoje eu vou camuflar essas manchinhas que eu tenho aqui com o corretivo verde Porque como eu expliquei em aula pra vocês As manchinhas vermelhas se camufla com o corretivo verde Porém, gente, apesar de eu ter essas manchinhas vermelhas aqui de veinha Eu tenho assim, em volta do nariz E eu tenho, que eu não sei se vai ser visível aí no vídeo também Essa daqui na minha testa Que só que foi um tombo que eu levei quando eu era criança Então cicatrizou e acabou ficando um pouco avermelhada Porém, ela está avermelhada, mas não está vermelha Tem gente que tem manchas assim, bem vermelhas Ou por conta de espinhas também, a pele fica bem vermelha Então eu não necessito de um verde tão pigmentado quanto esse aqui Porque esses corretivos da Tracta, gente, eles são extremamente pigmentados Ele é verde mesmo, ele não é esverdeado Ele é amarelo mesmo, ele não é amarelado, entende? Então essas manchas que eu tenho aqui, elas são avermelhadas E não totalmente vermelhas Então o ideal seria eu misturar esse corretivo aqui Que é completamente verde e pigmentado Com um pouquinho da base que eu vou utilizar No meu caso, tá, gente? Porque quem tem a pele com manchas muito vermelhas Pode usar o corretivo verde assim, tranquilamente em cima das manchinhas Só que hoje, gente, como é resenha Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês a pigmentação dele na minha pele Olha, eu vou aplicar ele aqui em volta do meu nariz É onde eu tenho essas manchinhas assim, um pouco mais avermelhadas Estou aplicando com os dedos mesmo Só que eu vou espalhar bem Eu não vou concentrar ele muito em cima dessas manchinhas vermelhas Pra não ficar aquele verde muito pigmentado E correr o risco de ficar manchado Quando a gente aplicar a base por cima, tá? E vou aplicar também em cima dessa cicatriz que eu tenho aqui Que é avermelhada também Então o corretivo verde, gente, ele serve pra isso Eu achei que a Tracta aí arrasou Na pigmentação desses corretivos É verde mesmo Então pra quem tem aquele problema de manchas muito vermelhas na pele Eu acho que esses corretivos aqui estão power Pra vocês terem uma ideia Eu tenho aqui uma paleta de corretivos importados Porque os meus corretivos coloridos assim sempre foram em paletas, sabe? Essa paleta aqui tem uma cor verde, né? E se eu aplicar essa cor verde aqui do lado do verde da Tracta Não tem nem comparação à pigmentação Então esses corretivos líquidos assim que foram lançados Tanto da Tracta quanto de outras marcas que eu vou resenhar pra vocês Se eu conseguir essa semana ainda Eles são bem pigmentados Então como a nossa pele já tem um fundo amarronzado Não tem manchas tão fortes O ideal é misturar com a base O mesmo se aplica, gente, pra esse corretivo aqui amarelo Que a Tracta lançou Ele é um corretivo que ele tem uma pigmentação assim Muito forte mesmo Como eu falei pra vocês no começo do vídeo Eu sempre usei o corretivo amarelo da Mary Kay Então apesar dele ser amarelo Ele é um amarelo assim com um fundinho mais beige Que puxa mais pro tom da nossa cor de pele, tá vendo? Olha, então vocês podem ver que o amarelo da Tracta Ele é amarelo mesmo Enquanto da Mary Kay ele é amarelo Mas com um fundinho aí marrom Que é a cor da pigmentação da nossa pele Por conta disso, gente, eu até tive um problema com esse corretivo aqui da Tracta Porque pelo fato do corretivo da Mary Kay ele ter um fundo assim mais amarronzado Eu sempre consegui iluminar, fazer a iluminação da minha pele com esse corretivo Porque ele é amarelo, o meu fundo de pele é amarelo Mas ele tem também o fundinho marrom que é a cor da nossa pele Então eu consigo fazer iluminação com esse corretivo Agora já esse aqui da Tracta, por ele ser amarelo, amarelo mesmo Eu não consigo fazer iluminação com ele A primeira vez que eu tentei, pra quem acompanha minhas redes sociais aí e me segue no Instagram Viu que eu postei um mini tutorial de maquiagem lá no Instagram Usando esse corretivo amarelo como iluminador E pessoalmente até que ele não ficou tão amarelado Mas no vídeo o meu rosto aqui no centro ficou completamente amarelado Por conta desse corretivo Então esse corretivo aqui amarelo Ele é um corretivo feito pra usar somente por baixo da base E para camuflar olheiras assim mais arrocheadas Pra quem não sabe por que o corretivo amarelo ele camufla olheiras mais arrocheadas Vamos assistir o vídeo de aula que eu expliquei certinho lá pra vocês, tá certo? No meu caso, gente, as minhas olheiras elas costumam ser um pouco mais azulada, tá? Só que quando eu durmo mal e acordo com esse tipo de olheira monstra Que foi o caso dessa noite As minhas olheiras ficam mais arrocheadas Então quando eu não durmo bem as minhas olheiras elas ficam mais arrocheadas E quando eu durmo bem a olheira assim naturalmente ela já é mais azulada, amarronzada, entende? Uma mistura assim Então no dia a dia, pra mim, eu confesso que o corretivo salmão Que ele cobre olheiras assim mais azuladas Seria o ideal para aplicar por baixo da base Mas no caso de hoje, pelo motivo que eu já expliquei pra vocês Que eu acordei com essas olheiras assim mais arrocheadas Eu vou camuflar essas olheiras com o corretivo amarelo E aí eu vou espalhar esse corretivo aqui normalmente com a esponjinha Eu vou aplicar também, gente, esse corretivo amarelo na minha pálpebra Porque quando eu não durmo bem a minha pálpebra amanhece assim também arrocheada E isso também influencia quando você vai aplicar as sombras nos olhos Então aí ela vai acabar não deixando a cor da sombra muito fiel Então eu já vou aproveitar e aplicar nos olhos também Aí eu vou aproveitar já aqui a esponjinha Pra dar uma sentada aqui no corretivo verde Que eu apliquei na parte de cima do rosto Esse procedimento que eu fiz aqui com o corretivo amarelo, gente Ele pode ser feito exatamente igual com o corretivo salmão Teoricamente mais alaranjado, que é esse corretivo aqui Eu confesso que esse corretivo salmão Eu acho que ele fica melhor para as branquinhas Porque ele é um salmão bem clarinho Tem outros corretivos laranjas mais fortes Que eles podem fazer o trabalho, ó, tá vendo? Esse laranja dessa paleta que eu usei Ele é mais escuro que esse salmão Então eu acho que esse salmão ele vai funcionar mais em peles bem branquinhas E por cima aqui de todo esse corretivo Eu vou aplicar a base no tom da minha pele normal Essa base que eu vou aplicar, gente Na verdade ele é um tequinho mais escuro que o tom da minha pele Que é a base da Vult Mas eu vou usar ela porque eu tô testando ela Pra poder gravar resenha pra vocês Então eu tô usando ela a semana inteira, só ela E aí nessa área onde você aplicou o corretivo colorido Dependendo da mancha que você tiver Você tem que aplicar a base no tom da sua pele Somente dando batidinhas, tá certo? E não esfregando pra você não espalhar o produto de baixo Apesar que esse corretivo da Tracta, esses coloridos Tanto colorido quanto corretivo líquido Ele é bem mate, então ele seca rapidinho E por conta disso a probabilidade dele espalhar na pele Quando você aplica a base por cima é menor Pronto, tá aí, gente As minhas olheiras camufladas Assim como aquelas manchinhas vermelhas Que eu mostrei pra vocês no início do vídeo Também camufladas Geralmente quando eu aplico a base Sem aplicar esses corretivos assim coloridos por baixo Elas ficam visíveis, tá? Essas manchinhas vermelhas Não assim, uau, visíveis Mas dá pra ver Porque a base normal ela não cobre essas manchinhas vermelhinhas São manchinhas que não me incomodam Por isso que muitas vezes eu acabo dispensando assim um corretivo colorido Mas eu queria mostrar pra vocês que cobre Que quando você aplica a base por cima O verde não se destacou Então a pele está completamente neutralizada E agora eu posso usar o corretivo normal Esse que eu peguei aqui é o da Tracta mesmo A cor claro Para fazer aquela iluminação normal E completar a nossa maquiagem Pronto, gente Toda a pele feita com os corretivos da Tracta Agora eu vou completar aqui minha maquiagem, né? Pra poder finalizar o vídeo com vocês E fazer as minhas considerações finais sobre esse produto aqui Pronto, gente Voltei aqui um pouco mais digna Com a minha maquiagem já finalizada E em suma, gente Voltando ao assunto principal Que é os corretivos da Tracta Tanto os coloridos como o corretivo mate Na minha opinião Nota 10 pra Tracta A Tracta está de parabéns Esses corretivos coloridos Eles servem perfeitamente para uso pessoal Uso profissional Eles camuflam, sim, muito bem E eles têm uma duração, assim, excelente Só que esse corretivo aqui normal, gente Sem ser o colorido Como eu já falei pra vocês antes Você tem que tomar cuidado com ele Só com o fato dele estourar no flash Porque ele estoura no flash à noite Então eu já tenho um vídeo aí Ensinando como fazer pra ele não estourar Eu deixo aqui na descrição do vídeo Pra vocês verem Mas em relação à cobertura Durabilidade Ele não craquela em mim Nenhum deles, assim, eu tenho nada pra falar Eu só tenho um ponto negativo pra falar Em relação à Tracta Que é em relação à gama de cores Do corretivo normal Eu não sei, se eu não me engano Só tem a cor claro e a cor médio Então eu acho que a Tracta Poderia investir um pouquinho mais Em peles morenas e negras Eu acho que uma pele, assim, um pouco mais morena Que eu Vai ter muita dificuldade de usar Esses corretivos Tanto os corretivos como as bases da Tracta Assim, na cor mais escura Então eu acho que a Tracta Tem que aí melhorar nesse sentido Mas de resto, gente A qualidade, assim, indiscutível Adorei Aqui nos Estados Unidos Pelo menos eu não conheço Corretivos líquidos, assim Coloridos de camuflagem Que tenha tanta pigmentação Por isso até que eu tive problema Com o corretivo amarelo Mas você usando por baixo da base Tranquilo Perfeito Espero muito que vocês tenham gostado Essa semana a gente ainda vai ter Resenha de mais corretivos Que eu tenho muitos corretivos Pra falar pra vocês Não esqueçam do meu joinha Não se esqueçam de se inscrever No meu canal, gente Que vocês me ajudam bastante Na divulgação E também me seguir nas redes sociais Que eu tô sempre lá Postando fotinho Conversando E sempre postando conteúdo E informações pra vocês também Tá certo? Um beijo Enorme pra vocês E fiquem com Deus Adiós E aí E aí E aí E aí